Este vídeo é patrocinado por Kaspersky, eleito o melhor antivírus do mundo que não dropa seu FPS nem atrapalha seu jogo. O link da descrição dá 50% de desconto na assinatura de um ano. Corre lá e garanta seu Kaspersky. Sou usando o primeiro dia, é comp, é comp, mano. Vou nem aquecer, Goder, vou nem aquecer. Janzin2, Renan, desci pro bronze 3. Como subo? Jogando, parça. O único jeito de você subir é jogão. Já viu meu vídeo de como subir do ferro e bronze? Dá uma olhada lá. Mas é que não tem outra, é que não tem outra resposta, tá ligado? Tipo, você tem que jogar. Chegou mensagem pra você. Ffreak, obrigado pelo sub, Ffreak. Bom dia, seus homens, tenho 3 anos e tenho 13 centímetros de pau, 4 meses, segura a mão. Não faço ideia, mano. Não me sinto à vontade comentando sobre o pau de alguém que tem 3 anos, foi mal. Boa noite. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu consagrado. Suave, meu consagrado. Suave, meu consagrado. Letúcia, brigadão pelos 4 meses, tamo junto, Letúcia. É nóis, é nóis. 4 meses segura, é nóis demais, é nóis. Valeu. Joga uma partida toda imitando dedinho? Cara, se não doer minha garganta é até fácil, velho. V reparação ou por perto. A pessoa que encontra, porém. Morto o Spike, morreu Tom cheirinho Tava garagem Restam 30 segundos Isso ai parceiro, ai que eu gosto Dale Fumaça ativa Fumaça ativa Restam 10 segundos Peguei espaço Valeu Alguém deu alguma coisa no Cypher de lá? Hum? O que foi parceiro? Alguém deu algum dano no Cypher? Eu não dei As vezes eu caio com prata 3 Um time que é pior que eu que sobrou uns 3 Mano Cê vai encontrar gente ruim até no Radiante Ou gente que simplesmente não esta no Bom Jay Que não é necessariamente ruim sabe? Parque me dei conta que aquela trap que eu botei ali não precisava Parque me dei conta que aquela trap que eu botei ali não precisava Eu recuperei o Spike Sleper menos 48 Inimigo à vista Tem coisa Valeu 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 Vou trabalhar pra A aqui Acho que eu ouvi um rapel Valeu Onde vida? Onde vida? A rampa ai? Ah, olha o homem Valeu Valeu Esses campos de lentidão são um saco Querem dominar meio? Beleza Pois é mano, só quebra a parede de gelo dela ou precisa avançar? Exatamente E se ela fizer parede de gelo? Não sei se tá dando a pena Para 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 Colecionando emoji desse canal Mano, os nossos emojis são muito bons Vamos rolar tudo Vamos rolar tudo Vamos rolar tudo Parede? Subiu? Não Vamos rolar tudo Eu vou rolar tudo Vamos rolar tudo Vamos rolar tudo Nossa matei Nossa, empresa Foi muito bom damals . Seus quebram. Bem feito. Sebram. 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 O time da casa sempre vence-se. Sebram. 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 Quebram. Não se preocupe. Sebram. Deixa-me botar uma treca aqui. Olá! 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 Lutem! Os pares... Pegou a arma Jaula ativada Hum, isso faz barulho porra Ah Acho que cotovela um Céu Ô Brin, quando você abre o negócio da smoke eles escutam Aí quando você abre a gente tem que vai de logo, tá ligado? Eu já sabia que eu tava ali, mas eles já sabiam Ah Então era pra ter uma avançada ali, né parceiro? Forçar? Tá bom Três caras FK nem teve graça, aí é sacanagem mano Aí é a mais sincera sacanagem Puríssima sacanagem, que isso Ah, um bom lugar Água com a calatão, água com a calatão Sério Pra gringa é mais caro Tem hack, check, 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 check Tá mirado Tem 3B, 3B! Vai, vai, vai! 3B, 3B! Vai, seu porra! Abra o céu! Mano, estou usando essa canagem por B, sério mesmo isso. Turrado e moído! Entendendo o bomb. Mano, foda aí ainda. Parece aqui Cypher, pra mim. Pra você. Valeu. Cesta um inimigo. Falei, vai A e os caras... Água, coca lá teu, água, coca lá teu! Fere! Pra vida mais calor! Falei, rec, cheque, jank, shank! Último jogador vivo! Jotembinha, brigado por uns dois vezes, Jotembinha. Tamo junto! Bem-vindo ao bronze, Jotembinha. Valeu 99 Games 5 também, mano. Brigadão, brigadão 99 Games 5. Deus te abençoe, Deus te abençoe. É nóis, é nóis. É nóis. Pelo menos eu bom. É, mano, o cara meteu uma bala bonita ali, cê viu, mano? O cara só jogou pra mim igual assim, ó. Deus te abençoe. Sabia que a parede dá seis varas, sabia, mano. Vai ficar bom. Descobri por acaso. Descobri por acaso. Olá. Olá. Olé. Oh. É inimigo a vista. Mas vocês têm palbita aí. Tem dó, mano. Só vai ter um A, mano. Só tem um A. Deixa o Jack trabalhar. Limpa o Bombe, Jack. Tipo, a gente. Cypher aqui. Raze aqui também. Minha câmera foi destruída. Raze e Cypher na... Na B, quer dizer. Oh, oh, C. Viu? Na cabeça. Boa. Nossa, que back rápido. Estou sem carcas. Pode tocar, né? Resta um inimigo. Ramp é minha. Certo. Certo. O que que foi? Você não tava a bairro. Não tenha pressão. Certo. Jacaré. Adoro esse rap engolando, velho. Querem alguma coisa? Ah, japa cpx. Obrigado pelo seu sub. Japa cpx. Tamo junto. Japa cpx. Larga pra mim. Valeu. Forde. Grande japa cpx... Guarda. 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 sale. Guarda. 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 handa. Guarda. Guarda. Vem. Embreaking onto town. C amenitiesластиk. 3 aqui, 4 meio, 4 meio Vamo lá com a rejeição, vamo lá Filho da puta Você não matará meus aliados O cara é teimoso velho, vai se foder na moral mano Ah Céu já O jogador vivo Inimigo batido 78 um Cypher mano, por muito pouco eu não mato ele também Bom, se bem que eu aumentava ele também, apesar de cair agora Entenderam? É O 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 112 O 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